Música Renan Basso de Ijuí, Rio Grande do Sul Olá Marcelo, gostaria que você apresentasse um C, legal Alguns objetos aí no seu quarto, aí o I é trema, né? Em forma de narração, mas isso às vezes sabia que o computador trai a pessoa, né cara? Ah, é verdade, computador é uma caíra Tem uns teclados que não tem os acentos corretos, você passa por ignorante E olha lá, não botou a crase Não, não é na vez Aliás, aqui, então vamos lá, ele quer que a gente apresente objetos do quarto em forma de narração na voz de quem? De Galvão Bueno, diz ele aqui, Grande Martin, com N, Martin do Rock and Roll É, Grande Martin do Rock and Roll Bem amigo de Ijuí, bem amigo Renan Basso É amigo, ele é um Martin, amigo Tá aí aqui o mapa mundo, amigo, olha aí, vamos botar o dedo, amigo É em Xiangzing, amigo, é na China, haja coração, amigo Olha, tá aí Marcelo Adnet, presidente O mapa, amigo, é o mapa do sonho, amigo Jardim criado, mudo Colchão e colchãozinho, amigo Olha aí também, Botafogo, campeão da Guanabara, só ganha turno Estamos à espera de um título É, os juízes estão metendo a mão, não pode falar, não pode falar nada Se não tem tiro, se não tem morte Olha a taça, amigo Olha a taça, amigo É amigo, tá aí, o amigo de Ijuí teve a sua narração parcial do quarto Ó, como seria o homem grávido, cara? O homem grávido e seus desejos Amor! Amor! Pô, eu quero ver Ponte Preta e Criciúma Ah, por favor, amor Não, mudei de ideia Amor, agora eu quero ver Eu quero ver Corinthians e Fluminense Por favor Mas amor, o Fluminense não tá nem na primeira divisão, não tem problema Eu quero Eu quero agora um churrasco com os amigos Não, jogar golfe Amor, amor Agora o último VNB pelo mundo que a gente pode testar fazendo jogo de... Onde estão os meus dardos? Onde estão os meus dardos? MTV? Bota os meus dardos pra funcionar, MTV Tiraram os meus dardos É, roubaram os agora, saia Pô, peraí Sou o vizinho ali, rapa Sou o vizinho ali Brasil Brasil Não, eu era o único que não podia Então vamos seguir o... Lucas de Salvador Vou limpar a caixa de e-mail, né? Então se na falta de coisa melhor, a gente limpa a caixa de e-mail Lucas de Salvador Olá, Dinei Um cheiro Manda pro Maradona Agora o seu programa Adoro que... Gostaria que me imitasse uma patricinha Meu, porque ele tá pedindo Pra imitar a patricinha Tipo, a patricinha carioca A gente, tipo, cara, tipo assim Eu não tô acreditando Aí, tipo, cheguei na boate E o mariozinho tava, tipo, lá atrás Aí, tipo, eu falava com ele Ele tava, tipo, bebendo whisky, ó Ele tava indo pra Angra na ilha dele, ó Aí, tipo assim Aí eu fico na casa do Juliana Barrosa Que é amigo do Pedro Silva Não, Silva não Não, Silva não Eu não sou amiga do Juliana Já comi Já comi Já comi Já comi Uma patricinha paulista, meu Que, meu, tipo Eu nunca fui, meu Fora da Grande São Paulo No Grande Anel Fora pra Dubai Porque, meu Eu não conheço Zona Leste, Zona Sul Esses lugares, meu Porque tu sabe Meu nome é Ena E, meu Já com meu nome é Ena Eu tenho que dizer Que eu tenho 22 anos E eu moro Tengo e E, tá certo Ok